Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acaba de um mar E guarda tamanhos segredos Diversos naufragados E sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrejeando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrejeando contra o cais Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de um mar E guarda tamanhos segredos Diversos naufragados E sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrejeando contra o cais Minha rejeando contra o cais Minha rejeando contra o cais Minha rejeando contra o cais Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrejeando contra o cais Minha rejeando 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 contra o cais